É, 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 você bonita, é, 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 maravilhosa, é, a Angelina Brussard, aí, bem vestida assim, a autoestima, tem mais, aí, olha aí, maravilhosa, aí, a Angelina você vai ter, vai ter, é, ô, autoestima, pra valer, aí, chegou, fecha até os 50 e 6, maravilhosa, gente, chamamos a pra loja, enviamos para todo o Brasil, gordinha, na moral, aí, viu, é isso, aí, ninguém viu, tropeçada, faz parte, ó, viu, esse mesmo, é você bem mais bonita, é você top demais, a Angelina, obrigada, vou mostrar, blusa, ó, escolhinho, linda, saia, que tamanho tem essa saia? Até o 64, até o que? 64, 64, fala aí comigo quem tá assistindo a gente, hã, a partir do 64? Do 54 ao 64, gente, olha, vestidos nessa loja de 140, pô, 100 reais a pena, esse aqui é 90 que eu botei, o vento vai até o 64, esse 50, olha o tamanho, ó, liga a net, hã, é muito vestido, ó, 3, 4, 3, 4, 0, ali, vem cá, vamos ali, mais, vestido 100 reais, 100 reais, tudo, tudo, 100 reais, ó, ó, 100 reais, viu, mostrou, vou de novo, você não mostrou direito, uhul, todo lado, não mostrou, não mostrou, aí, avô, E aí, olha o que deu, uhul, é, 200, é, 200, é, 200, é, 300 reais, ó, 140, 120, pô, 100 reais, últimas peças aqui da tatuinha, 24,99 pra acabar, tem preta, tem cinza, chama no zap da loja, 21,9 9853,4610 que entregamos para todo o Brasil agora eu vou te mostrar uma super blusa maravilhosa, olha aí linha top de linha essa é 84,99 esse vestido lindo, quanto? apenas 119,99 só isso? somente esse caminhão, quanto? maravilhoso, 139,99 aqui, mais blusa olha que lindo, dá quanto? essas blusas são 54,99 só? somente, maravilhosa e os bolis? 84,99, até os 54 54 só, né? olha essa blusa aqui linha tem muita roupa bonita na moda pra você tá, gordinha assim, mal vestida? jamais que linda, tá? gente, sucesso total não geria no trutagem é muita blusa muita coisa pra você, ó ó, blazer de 140, por 99,99 só hoje só hoje ó só hoje então adianta, gente vem buscar o seu pra acabar, gente pra acabar hein? olha, vestido só hoje, hein, galera olha quanto vestido olha é muito vestido olha que lindo lindo ó lindo quanto é esse vestido? 139,99 Angelina olha o aspecto atrás maravilhoso gente, chama no zap da loja 21,9 98,53,46,10 olha o camisão produção, produção solta o som lá pra mim quem sabe que a Angelina e a Bruana são a mesma pessoa Adriana Amaral quer te ajudar quer te ajudar pela saúde e emprego ela vai trabalhar eu já trabalho eu já luto uhuuu Adriana Amaral 27,999 Adriana Amaral os cachorros como eu sou conhecida lá em Rio Bonito aí olha Viganete muita roupa de Viganete a 49,99 é isso? é isso, né? vou mostrar pra você vamos fazer assim você mostra aqui ó é tanta roupa que nem dá nos quatro ó dá pra ver? vê dá pra ver? sim apenas 49,99 tamanho especial uhuuu Angelina Angelina cruzai aí chegamos para todo o Brasil é só chamar no zap qual o zap quer? 21,9 9,8 5,3 46,10 tem gente aí com a gente? tem gente como a gente com a gente tem? ó tamanho especial olha o tamanho dessa piscina veste até o 70 tá? 49,99 só aqui tem tá dando pra mostrar aí minha filha? com certeza agora é uma ratinha agora retinho ó apenas 49,99 aí entregamos para todo o Brasil zap da loja até em cima da publicação 29,985,346 10 aí vem pra cá não perde a oportunidade ainda tem cardigan tamanho G e GG somente somente ó super promoção a loja toda em promoção então vem pra cá vou mostrar só as pinhadas aqui e pronto olha isso tá? loja toda em promoção mata-cão-gomeu ó tá? vestido longo mata-cão-cão fechou vestido tamanho G e GG porque também tem apenas 100 reais esse é de linho é quanto esse de linho mesmo? 154,99 tá blusa de linha 84,99 calça de 140 por 100 entregamos na sua casa entregamos para todo o Brasil chama no zap 219-985-346-10 Angelina pro site tá bom aí amo por passo tchau vem